E aí pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo sobre a série Buenos Aires, Argentina E agora eu trago para vocês o Malba O Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires Eu confesso que eu fui lá para ver o Abaporu Que é muito intrigante uma peça brasileira estar em Buenos Aires Tudo bem, a peça tem que circular o mundo todo Mas parece que ela foi comprada, ela está lá permanentemente E eu fui nessa de que estava permanentemente Eu cheguei lá dia 7 de dezembro, fui para o museu E para minha surpresa, ela não estava mais lá Ela foi emprestada para um museu em Nova York Então ela está em Nova York, eu não sei que museu que é que está Ou se é o MoMA de Nova York E ela só volta em Março Ou seja, eu não vi o Abaporu Mas eu acabei vendo do Frida Kahlo Alguns trabalhos dela, no caso foram dois ou três somente E foi muito bom E eu espero que vocês gostem do Malba, tá certo? A entrada foi barata, eu acredito que foi uns 60 pesos Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E foi bem legal, espero que vocês curtam Deixem o like, compartilhem meu vídeo e se inscrevam no meu canal Até mais pessoal! E aqui está o Malba, que é o Museu Latino-Americano de Buenos Aires O Museu de Arte Latina de Buenos Aires Muito legal E eu estou louco para ver Frida Kahlo E para ver o Abaporu Verboamérica Uh, que frio E para ver o Abaporu Que lindo 1910 Angel Zahara Foi pintado em 1910 Parece que foi pintado ontem Olha isso É tão perfeito Pintado em 1910 Incrível Uma visão geral Autêntico Frida Kahlo Ela pintou isso aqui em 1937 Fulang Chang and I O Fulang Chang deve ser um macaquinho Fantástico Bom, o outro Frida Kahlo Esse foi pintado em 1942 É um autorretrato com Chang'o e Dioro Chang'o é o macaquinho E Dioro é o babagai A privilégio A privilégio Ver Frida Kahlo Aqui Aqui É Frida no hospital inglês Em 1950 Porque ela foi atropelada Parece que por um ônibus E ela ficou tetraplégica Não, paraplégica Se você tetraplégica Ela não teria pintado nada Do que ela pintou Que legal esse, olha Índia Ua Shaquenha Foi pintado em 1928 Então, só para relembrar Aqui é o Malba Museu de Arte Latinoamericana Então você pode ver De toda a América, né? Mas o que vai chamar mais atenção De vocês Com certeza É Frida Kahlo Porque acho que é uma exposição Na verdade É itinerante E eu sei que tem o Abaporu Da Tarsila do Amaral Estou procurando Não vejo a hora de achar Pessoal, acabei de ter uma notícia O Abaporu está emprestado Está nos Estados Unidos Então, eu vim aqui para ver o Abaporu E eu não vou ver o Abaporu Mas é bom saber Que é uma obra brasileira Está nos Estados Unidos agora Então, na verdade eu vim aqui para ver o Abaporu Acabei vendo a Frida Kahlo E muitas coisas bonitas Mas o objetivo era ver o Abaporu Mas o objetivo era ver o Abaporu Aquela garota ali que avisou O Abaporu O Abaporu só volta em março E eu vim aqui só para ver o Abaporu E eu não vi o Abaporu Eu vi a Frida Kahlo Mas não vi o Abaporu E eu não vi o Abaporu E eu não vi o Abaporu Agora eu vi o Abaporu Vamos ver o Abaporu